Agora sim o meu dia vai começar, olha, eu vou te falar que tem uma pessoa que tá aqui do ladinho, na entradinha aqui no estúdio, que hoje eu tô ficando até meio nervoso com aquela coisa certa. É verdade, é verdade, vou até prestar continência. Por favor, Tenente Flávia Alessandra, apresente-se! Estou errado, né, Flávia? Nada, fez perfeito. E apresente-se, tem isso? Arrasou, é isso mesmo, ó. E ela é filha de militar, ela sabe das coisas, é isso? Ainda por cima eu sou filha de militar. Meus amigos me perguntam, supongo que acho que o personagem é a mesma pessoa, que o ator. Aí ela é brava assim, ela prende os outros, falei, olha, tem uma fila de gente, digamos, é só o bofe dela que prendeu, agora não tem mais jeito. Mas a filha é grande, o bofe ela prendeu, porque ela tem da fila, ela tinha. Agora eu sei que a Flávia é filha de militar, mas era sapeca. É. É, eu era. Eu era levada, digamos, uma criança saudável. Só que ela não é mais, agora ela é uma mãe de duas moças tão lindas, de olho livre, também que elas estão. Tão ótimas, graças a Deus. Lindas, né? Lindas, Monssoy, ela é... Lindas, Monssoy, ela é um paisagem também que se derrete, né? Também, babão, né? Babão. É, ele é aquele de uma criança que me adora. E que ajuda, eu sei que ele sempre foi muito participativo, porque ela ajuda, dá uma madeira. Mas ele não vai conseguir dizer não na vida. Ele não, não, não é uma frase. Ele não vai conseguir. Porque quando ele fala não E a Olivia olha brava pra ele Ele começa a rir Sem moral Agora foi com praticamente Treze anos também que o Flavinha começou aqui Na Rede Globo Mentira Mas era uma menina Vocês conseguiram recuperar uma imagem Gente, isso é até um absurdo Vocês deviam consultar antes Quem for se contratado da casa Pra saber se pode liberar essas coisas Poderam ficar com mais recordação Cara, vocês conseguiram uma imagem Quando eu tinha sete anos E eu descobri que foi a primeira minissérie da TV Globo Para com isso Esse era o caminho que eu via Pra conseguir ir chegando nas pessoas Entendendo quem é quem Fazendo ponto de figuração Foi o que eu fiz durante muito tempo Eu fiz durante sete anos aqui dentro E através dessas pontas e dessas figurações Foi que eu fui convidada pra fazer a primeira oficina Também da Globo O mais importante assim Esse seu começo mesmo Foi a experiência do teste no Faustão Sim, sim, certamente Até porque foi a porta de entrada Pra eu conseguir ser contratada como atriz aqui dentro Porque até então eu fazia participações Fazia coisas pequenas E ali era a oportunidade De eu ter um primeiro papel como atriz numa novela A gente fica nervoso de ir lá ser entrevistado Imagina lá fazer um teste Imagina no palco Mas eu já fazia muito teste A gente já fica tarimbada também É que nem a gente na escola A gente já faz tanto Que já vai preparando a gente Pro vestibular E o vestibular da vida é isso, né? Claro que tem o nervoso da hora Da situação Mas o nervoso Não era nem pelo teste em si Mas pelas situações em si Eu me decepcionei muito Por exemplo, foi a primeira vez que eu tinha que beijar na boca Eu acho que você tem mais aqui Que loucura Que loucura Que loucura A cena era um com um beijo E eu falei, caraca, como assim? Flávia Alessandra, vencedora no Top Model Super Flávia Vamos fazer aqui um S da sua vida Quantos anos você tem? Quinze Quinze anos Você já trabalhou como atriz, não? É, desde nove anos eu trabalho nisso Maravilha Mas essa é a grande chance agora Estrela do Top Model? Poxa, se é Você chegou durante a votação Achar que não seria você? Aquela dúvida de sempre Vida é injusto Eu fiquei na Malha São cinco anos Beijei uma menina na boca É orgulho, né? A gente sofre O sol não brilha pra todo mundo Eu faço É isso, é isso E era Cassinho Gabos Mendes Eu falo pra ele Sou grata a você Porque você me ajudou muito Na hora daquele beijo Eu tinha 14 anos Morrendo de medo Caraca, como é que é essa história? Beijo técnico e tal O que vai ser, né? E ele foi super gentil E ele foi uma coisa fofa Queridíssimo E aí a Tânia, né? Sujou na tua vida A Tânia, assim, de um nome mesmo Que foi o nome da sua personagem Que foda Era, querida Porque agora a Super Tânia Entrou em ação Se você quer saber Não foi nada difícil, viu? Eu acho que dessa vez Eu me dei bem Teve a Soninha também Eu gostava Você lembra de Soninha? Nossa, você lembra de Soninha? Não, mas olha A Flavinha só Segundo os primeiros Olha a gente Olha a gente A Flavinha A Flavinha já interpretou Três livias Três livias Na TV Globo E a primeira foi uma vilão Aliás, foi a sua Quase perdi uma identidade, inclusive Quem sou eu? Sou o Lívia? Sou o Flav? Sou o Lívia, sou o Flav Gente, eu não me acordo De uma outra atriz Ter feito tantos personagens Com o Lívia Gente, o Maneto não tem As suas Helenas? Eu falei, pronto Eu vou agora só fazer Lívia Mas ao contrário das Helenas Várias atrizes fizeram a personagem Você fez três Uma delas Uma vilã Maravilhosa E toda vilã É muito desafiadora Toda vilã É muito desafiadora E é gostoso de fazer, né? Ah, é muito bom Eu tô com saudade De fazer uma vilã Bem falando isso Se eu não me engano Foi meu bem querendo, é isso? Que ela não era nem vilã Ela era antagonista Da Alessandra Negrini Que era a protagonista Exatamente Ela não tinha o porte O porte de vilã Mas ela era uma antagonista Já veio dizer Já era Já tinha lá um pezinho Porque a vilã Vilã é Cristina Que foi de alma gêmea Que foi de alma gêmea Tinha um ódio Garrava um ódio Nossa, era muito má Cristina Era uma delícia De fazer Era uma delícia Sinto saudade Imagino poder fazer isso No horário das oito Porque você pode pisar Mais fundo, né? Você pode abordar De uma forma mais profunda Mais pesada Então deve ser Um prato cheio Por que você tem vontade De fazer um papel especial Uma coisa que você teria vontade De fazer de novo Tô com saudade de fazer comédia É gostoso pra caralho Ah, é muito bom Você já teve na vida real Uma sogra igual essa Na novela agora, não? Ai, não Graças a Deus Gente, que loucura, né? Mas existe, né? Existe? Eu sei que existe Que isso? Um conhecimento de causa? Um amigo meu Diz que teve uma Que era da Avador Não posso falar Porque a bichinha Não tá nessa terra Que aí Não tá pequena Ela fica quieta Não posso falar Se eu falava o nome dela Ela se viu hoje em dois dias Não posso falar não Tô brincando Faz só um momento Uma brincadeira Seguindo a profissão Mas o engraçado A Erika insiste nesse amor, né? É Na fadada É um fracasso mesmo, né? Eu acho que ela é uma mulher Desde o início, assim, da novela Bacana, bem resolvida Que tem a profissão dela Que faz o que ela ama É uma mulher interessante Mas é uma mulher Que tem uma autoestima lá embaixo Uma mulher que não se acredita E que isso existe muito, né? Você vê mulheres Super poderosas Bonitas Enfim Que teriam tudo Pra serem bem resolvidos Mas alguma coisa Dentro delas Diz que elas Não são tão confiantes Assim Eu falo até isso Porque quando eu vejo Nas redes sociais Algumas mulheres Confessando assim Ah, eu sou como a Erika Eu acabo cometendo O mesmo erro Eu digo Não! Não faça isso Não faça isso Eu estou só interpretando Não quero dizer Que eu concordo Com essa posição Mas existe, né? Representando mulheres Que realmente existem Existe, existe Agora a gente só pode até Marcar o casamento, hein? Vamos, vamos, sim Hum, o que que foi? Você está querendo desistir? Boba Desculpa, você pensou Num outro casamento, não é? Isso, sim A gente lembrou aqui Quase 20 trabalhos Tem algum que você lembra Assim que você gosta de uma cena Que você gostaria de rever Que você fez? Pode ser que você quiser A gente acha Mentira, gente É só pedir Ó, Dorothy É... Da Entomada É... Tem uma cena Que era a cena Na casinha Com o Marquinho Frota Quando ele ia... Ele pedia ela Em casamento Ele arrumava tudo E que eu entrava nessa casa Era uma cena linda Que a gente fez Eu adoraria rever Até porque essa personagem Pra mim foi muito marcante Também foi muito divisor de águas Meu amor O que é isso? Pra você, Dorothy Pra você nunca esquecer Que a minha vida ao seu lado Vai ser... Vai ser sempre assim Um verdadeiro mar de rosas Tem alguma outra cena Que você... Tem Vamos ver uma cena de Van Van Até porque aí Pra ver aí a comédia Pé na jaca Vamos, vamos Qual a cena, senhorita? Pode ser a cena Ou eles empurrando A Kombi Logo no início Quando a Kombi para Ele acerta um raio De uma vez Ai, mãe Eu tô cansado Eu também Ai, doutor Deixa eu fazer aí Porque tem que ser mais rápido Na hora de pular Eu sou o dono Não é eu que vou pular Arthur Deixa ele pular Pensando melhor Deixa ele pular A personagem era muito gostosa Ela era muito perua Ela era muito perua Era divertida Era divertida Foi uma novela muito boa De fazer pra na jaca E agora pra encerrar Salve Jorge Tá terminando Como é que tá Estão muito intensas As gravações? Estão intensíssimas Esse fim, né? Final de semana não existe? Final de semana não existe Exatamente E tá feliz com esse trabalho? Com a Glória? Tô feliz Estamos chegando aí Retinha final A gente acaba 17 de maio, né? E acho que a coisa pegou e acelerou Toda agora mais nesse fim, né? Então as pessoas estão realmente acompanhando Vendo na rua, participando Se manifestando Enlouquecidas com a Erika Eu vejo torcidas Que eu ouço muitos conselhos Tem que ser paciente na rua De parar, de ouvir Ah, tá bom Pode deixar, minha senhora Eu vou fazer Eu vou por esse caminho Eu ouço muitos conselhos pra Erika Ainda mais ela grávida agora Virou assim Um xodózinho Tá protegida, tá protegida Exatamente Bom, o nosso desejo Imagino que também seja o seu, né? É que a Erika tenha o melhor desfecho possível, né? Na novela Que ela seja muito feliz Encontrar alguém que realmente a ame, né? Também E pra você, Flavia Que você seja eternamente feliz E bem sucedida E bem sucedida Muitos papéis de vilã Muitos papéis de vilã Tudo que você quiser E que a beleza seja aceita Continue sempre sendo a sua melhor amiga Que você tá mais linda do que nunca Ah, meu Deus Bem fala Exatamente Eu tô bem cercada Eu tô bem cercada Eu tô bem cercada Eu sou abusada Eu fico assim metida Bom, beijo pro Bob Beijo pras crianças É, Tenente Precisamos prestar de novo Continência? Sim, por favor Pra você retirar Eu tô bem cercada